Quando eu entrei no Big, eu fui estereotipada como Ah, ela é loira, ela mora no melhor bairro de Fortaleza Universidade particular Meu pai, ele é professor de escola pública Isso fala muita coisa sobre mim Eu moro no mesmo apartamento que eu nasci Eu nunca tive dinheiro pra estudar Ser estereotipada como a loira Me incomodou muito porque parece que minhas batalhas Elas não tiveram valor Minha própria questão com o Lucas Que deu a entonação que talvez eu tava ali tendo algum tipo de certo preconceito Isso nunca nem passou na minha vida A minha família é muito diversificada Lá em casa era eu, minha mãe e meu padrasto Veio a pandemia, meu padrasto ficou desempregado Minha mãe ficou sem cliente Chegou um momento que minha mãe falou Eu não sei mais como é que a gente vai fazer Eu falei, agora é comigo Dar pra minha família o que eles sempre me deram Sustentar a casa mesmo Ou era eu, ou era eu Um pouquinho antes de entrar no Big Meu padrasto recebeu uma proposta pra trabalhar em Piauí Puxei minha mãe pra trabalhar comigo A minha mãe é paga para trabalhar Ela é maquiadora Entende muito de produção de moda De produção executiva Então ela tá comigo mais como a minha assessora pessoal Do que maquiadora A gente não tá vendo gente sendo empregada E a gente não tá numa economia bacana Eu não gosto nem muito de envolver certos assuntos políticos Mas sim, se nós tivermos uma tentativa de reeleição do atual governo Sou 13 Foi um dos governos que trouxe esperança Pelo menos pra minha família A gente não tem um governo que a gente tá feliz com ele E o Brasil precisava depositar esperança em alguém A Juliette surgiu como uma mulher nordestina Vindo de baixo e acendendo E eu acho que a Juliette é um exemplo disso A esperança de que novos dias bons virão E acho que por isso que ela foi esse estouro todo O arquétipo dela é de heroína Tchau